Vou te dizer, hein? Volta, eu peguei o de novo que fiz. O que é isso? Não, está vendo? O que é isso? Cara, foi bem complicado. Vou te dizer. Perto da ponte Rio Niterói, tínhamos dois polsões de água. Quase que eu e Suzane morremos. Niterói e Rio, sitiados debaixo d'água. Fora que meu capacete é aberto, né? Então, fiquei com a boca dormente e ainda está até agora. Até enxô, ó. Aí. Depois de sofrer esse trauma imenso com a minha boca, eu resolvi comprar um capacete fechado, né? Agora eu tenho vários capacetes e um fechado. Uma vez meu primo foi levar a namorada dele lá em Cambuinhas de moto. Ele deu o capacete pra ela e ficou com um choque térmico na cara. Ficou com a cara assim, ó. Mó tempão com a cara. Foi corrigido aqui. Não foi bem choque térmico, não. Foi uma paralisia facial. Facial, mas foi por causa do frio, né? Ah! Tchau. 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 Tchau.